Olá meus amigos aqui do canal Universo Pet Depois que eu gravei aquele vídeo da mascote pet com todos os acessórios Com todas as roupinhas, os pedidos foram grandes Para me enviar e para todo o Brasil E eu fiz o Instagram com todas as fotos dos modelos Estou publicando aos poucos Então entrei em contato através do Instagram Essa aqui é a lojinha do canal Universo Pet Aqui é a clínica Universo Pet E tem o nosso canal que vocês todos aí já conhecem Então o sucesso foi tanto que eu estou divulgando também Todos os acessórios da nossa loja, do nosso pet shop No Instagram e enviamos para todo o Brasil Confiram, eu vou deixar a descrição aqui No vídeo, aqui logo abaixo, tá? E pessoal, confiram também nosso ebook Que eu estou fazendo a maior propaganda aí Vai auxiliar muito, vai ajudar muito a saúde de todos os pets Até lá pessoal!